Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral. E eu tô aqui pessoal pra trazer pra vocês novidade de cama, mesa e banho, né? Você tá sempre procurando aí pra começar a investir. Eu tô aqui, gente, na feira da Fundac, tá? Na quadra D. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fica logo de esquina aqui. Eu acredito que esse aqui é o portão... É o portão 8, né, Thaisa? Portão 8, vocês entrando aqui, ó, mesmo em frente ao açaí, tá, gente? Mesmo de esquina aqui, ó. Então é bem facilzinho você entrando nesse portão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o contato, pra vocês solicitar catálogo e fazer pedido. Vocês botam o DDD 81 99643 7682, tá bom, minha gente? A Lusatex envia pra todo o Brasil através de excursões e transportadora a partir de 500 reais em compra. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Thaisa, né, que ela vai ajudar aqui, mostrar o preço pra gente. Tudo bem, Thaisa? Tudo jóia. Gente, fala com mais força. Tá aceito uma café, amiga. Tudo jóia. Gente, ela vai mostrar um pouquinho hoje das mercadorias, tá? Tem muita novidade aqui pra mostrar pra vocês, como sempre. A gente vai começar por aqui, né, Thaisa? Olha, tem roupão, tá, gente? Também, ó, 50 reais, né, Thaisa? Sim, senhora. Desse é o pacado, temos em diversas cores. Diversas cores. Marinho, travesseiro também, a gente tem travesseiro, promoção, 15 reais. 15 reais, gente, olha, aquele alérgico, anti-ácaro também, tá? Toalhas e, ó, aí também infantil, tá? De quantas toalhas, Thaisa? A partir de 20 reais, Thaisa? A partir de 20 reais. Olha, gente... Aqui temos as toalhas de caixinha a partir de 25, ela mais arrumadinha, assim, 30, 35... Mais arrumadinha, 30? 25 reais. A partir de 25, né? Isso. Esses cobre-leite aqui, Thaisa? Esses cobre-leite tá de 75 reais, ó. Gente, 75. A gente tem um preço excelente. Maravilhoso, né? Bora lá. Tem também aqui lençolzinho, aqueles bem fofinho. Tem ele liso e ele estampado, né? Ele custa apenas 23 reais. Preço é atacado mesmo. 23 reais. Olha, gente, você também que tá querendo, assim, também, esses varão de cortina... Varão a partir de 1,5m, custa apenas 18 reais. 18 reais a partir de 1,5m. Aí, dependendo do tamanho, vai mudando o preço, né, Thaisa? Semaninha tá de quanto? A partir de 25 reais, semaninha. A partir de... No tradicional, a partir de 23 reais. A partir ou é 23, amiga? Esse aqui é 25, semaninha. Certo. E esse aqui, 23 reais. 23 reais. Bora lá. Aí, tem aqui também... Esse aqui são travesseiros, né? Isso, custa apenas 20 reais. 20 reais. Mosquiteiro, né, gente? Eu nunca mostro. Mosquiteiro, custa apenas 25 reais. Esse é casal? Casal, 25. O palitonha também, ele em algodão, custa apenas 15 reais. 15 reais. Gente, vê só como é barato, né? Porque isso aqui é... Diversidade de cores. Lembrando que a Lusatec, gente, eles são fabricantes, tá? Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Esse aqui é outro tipo de lençol. É diferente daquele, né, Thaisa? Isso. Esse é uma novidade. É a manta estrelinha. Ele tá custando apenas 45 reais. 45. Esse, ele ilumina também, como você falou, ou não? Não. Esse aqui... É só o detalhe. Só o detalhe, exatamente. Pronto, gente. Olha como ele é fofinho. Tem uma diversidade de cores dele. Bem quentinho, gente. Maravilhoso. Esse aqui é aquele pelan de ovelha. É aquele pelan de ovelha custando apenas 75 reais. 75, gente. Isso aqui é muito. Temos todas essas cores dele, ó. E também temos ele assim, olha. Custando o mesmo valor. Apenas 75 reais. Porque é uma coisa bastante cara. Claro. Olha isso, gente. Que legal. Esse tá muito topo. Maravilhoso, gente. Aí tem também capete. E temos esses capetes aqui a partir de 45 reais. Esse joguinho. Uma diversidade de cores deles. Perfeito. Também temos esses aqui de covinha. custando apenas 80 reais. Esse daqui, gente, é um prêmio já, tá? Ele é aquele mais grosso. De ótima qualidade. Então, ele é bem grande também. E fica só 80 reais o kit. Aquele é a passadeira grande e os dois menores. Que os dois menores é bem grande também, tá bom? Isso. E também tem os populares aqui a partir de 20 reais. De banheiro, né? Todos esses joguinhos populares. Esse aí são todos de banheiro, tá, gente? Isso. Esse aqui cozinha. Esse aqui banheiro, 20 reais. Tem os tapetes, né, Thaísa? Um e meio por dois custam apenas 75 reais. 75 reais um e meio por dois, gente. Vê que legal. Esse daqui tem várias cores e tem elas também, tipo, como se fosse estampadozinho, tá? E tem ele todo liso. Isso. Também temos uma variedade de cortina, ela é rústica, estampada, custa apenas 55 reais. Bora, a gente... Aí temos ela também. Pega aí, amiga, pra gente sempre mostrar. Aqui da outra vez o pessoal falou assim, ela tem que pegar pra mostrar. Então, vamos pegar pra mostrar, Thaísa. Tem aqui também, ó. Marcano. Ele tem a metragem direitinho. Você falou que é quanto essa? 55 reais. 55 reais, gente. Tem ela lisa também, né, Thaísa? Bora mostrar a lisa pro pessoal. Ela lisa tem apenas 45 reais, geralmente. Olha, 45, gente. Temos ela uma infinidade de cores também. Perfeito. Várias cores, né? Olha, Thaísa, o tapete tem desse aqui também, tá? Que é... Geométrico. Geométrico. Custando apenas 100 reais tapete geométrico, um e meio por dois. Maravilhoso, gente. Uma diversidade de geometria. Esse daqui é o que brilha, né, amiga? Esse aqui é o que brilha. Esse aqui custou apenas 45 reais também. Esse é o preço dele. 45. Quando ele estiver no escuro, ele vai ficar um pouco mais neon, mas fica ótimo. Minha gente, ele é lindo. E é tão fofinho, sabe? A textura dele é maravilhosa. Ó, tem capa pra almofada. Custando apenas 8 reais capa pra almofada. Tanto ela lisa, como ela estampada. Como estampada. Perfeita. Perfeita, gente. Também temos essas mantinhas aqui, a novidade, que são apenas 20 reais. Essa mantinha infantil. Muito boa mesmo, ela. Tem várias estampas, tá, gente? Tem ela assim, ó. E tem ela com essas estampas aqui também. Olha que legal. São lindas. Essa aqui, 22 reais, como a Thaísa mostrou. Tem mais estampa aqui embaixo. Cortina, pra janela, gente, também temos, irá. Sim. 30 reais ela estampada. Eita, que linda essa estampa, Thaísa. Isso. 30 reais essa daí estampada. Janela. Janela. Ela de janela assim, ó. Lisa. Lisa. Sim. Temos essa diversidade de cores. Aí temos ela em blackout. Blackout com voal. Custando apenas 60 reais. 60 reais. Tá linda essa daí, gente. Eu tenho vontade de levar uma dessas assim, lá pra casa, toda lisa. A minha é uma dessa assim. Dessa daqui de renda. Dessa de renda. É perfeita. Também linha nobre. Custando apenas 150 reais. Lembrando que a gente tem ela janela, janelão e sala. Essa sala 150, janela 80 e janelão 100 reais. Janelão 100 reais. O carro está mais lindo que o outro, né, ó. Essas aí são... Eita, que lindo, gente. Olha pra isso. Custando apenas 80 reais. Esse aí é brecalt, Thaísa? Não. Esse é Oxford com voal. Perfeito, gente. Mas tem também o brecalt, tá? Que eu já peguei. Que eu já peguei. Certo. Aqui é o brecalt com voal. Tá lindo, gente. Bora lá. Aí... É um logo de lençóis, Thaísa. Sim. Temos esses aqui. Esses aqui, três peças, custando apenas 50 reais. 100% algodão. Também temos uma infinidade de cores dele, de estampas. Perfeito. Ele é solteiro. Custando apenas 30 reais, ó. Também temos muitas estampas lindas dele. Lembrando que é 100% algodão. Esses aqui, ó. Todas essas estampas. Várias estampas, né, Thaísa? Várias estampas. Temos ele Queen também. Custando apenas 60 reais, três peças. Lençói o Queen, três peças, 60 reais, 100% algodão. Perfeito, gente. Bora lá. Temos ele também quatro peças. Lençói o quatro peças, algodão. Custando apenas 80 reais. Esse é 100%, gente. Esse é do que eu sempre levo. Eu amo, amo, amo essa qualidade. Você lava ele. Isso que é incrível. A gente lava e ele não desbota. Não fica com bolinha. Então, esse daqui eu posso falar pra vocês com toda certeza que é maravilhoso. Viu, pessoal? Essa estampa linda dele também. Perfeito mesmo, Thaísa. 80 reais. Esse é do mesmo? É. Ai, que lindo, gente. Eu tenho que levar mais lá pra casa. Já levei. Só que eu tenho que levar mais, gente. Esse verde também é dele? Esse. Tá aparecendo? Esse é King três peças. Ah, esse é King três peças. Gente, que estampa linda essa. King três peças está custando apenas 100 reais, irmão. 100 reais. Bora lá, pessoal. Também temos lençol com elástico de algodão. A partir de 25 reais ela é solteira. Sim. Solteira, 25 reais. 30 casal. 35 o Queen e 40 o King. Lembrando que são todos 100% algodão. 100% algodão. Perfeito, Thaísa. Esse daqui é forro de cama, Thaísa? Esse aqui é a custa Jota Serrana. Mais particularmente conhecido como Jota Serrana. Custa apenas 130 reais. Minha gente, essa custa ela é divina. Divina, divina. Bora lá. Também temos a cortina em linho. Essas aqui irão mostrar o especial. Custa apenas 130 reais. Essa cortina é um show de bola. Ela é linda mesmo, gente. Eu tô vendo daqui. Ela é de sala? É de sala. Perfeito, gente. Tá linda mesmo. Também temos capa para safar gigante. Custando apenas 75 reais ela lisa. E 90 ela é estampada. Perfeito. Esse travesseiro eu nunca vi dele, não. Ele é aquele de anatômico, né? Que ele se adapta com o corpo, né? Para pular com o travesseiro NASA. Custando apenas 100 reais, geral. Isso é uma super novidade aqui na loja, gente. Nunca tinha trazido dele para cá. Trago para cá, né? Mas é uma super novidade. Custando apenas 100 reais. E a qualidade dele é excelente, geral. O suporte médio e o alto. Gente, eu gostei do médio. Porque assim, ele é mais mole, assim, né? Não é tão mole, mas ele é mais duro esse daqui, tá? Quem gosta mais duro é assim. E o médio é esse daqui, ó. Você deita, ele vai se adaptando ao seu corpo. É muito bom. Também temos jogo de cozinha, custando apenas 30 reais. Esse aqui, mais popular, custando apenas 30 reais. E também temos esse daqui, de 60 reais. Que esse aqui é todo bordado, todo cheio de detalhe, tá, gente? Com 6 peças, 6 peças vermelhas, tá? Perfeito. Esse tá lindo, gente. Tem várias cores dele, ó. Lençol impermeável. Temos ele do solteiro ao quinto. Custando apenas 60 reais solteiro, 65 casal, 75 quinto e 85 quinto. Perfeito, gente. Não sei como a gente consegue decorar tudo isso, né? Minha gente, é muita opção de coisa aqui pra decorar. Bora lá. Aí tem aqui, isso ainda é cobre-leito, né, Taísa? Esse é um cobre-leito mais trabalhado, da Veste Casa. Esse aqui tá custando 90 reais, virar. Porque ele é o casal. Certo. Tem o selo solteiro, custando apenas 80 reais. Esse ali não desbota, né, Taísa? Ele tem a qualidade melhor. Perfeito. O Queen e o King. O Queen tá 100 reais e o King 110 reais, que são esses aqui, tá? Certo. Esse daqui é o liso, tá, gente? É perfeito desse daqui. Aí tem também esse daqui que eu vi que é diferente. Esse aqui é uma linha mais nobre. Ele não tinha traga, né, dessa aqui, né? Linha La Viva e casal, custando apenas 305 reais. Agora é a linha aí, tá? Essa aqui, Dona Edilene, não fabrica, tá, gente? Isso aqui ela fornece, mas é perfeito esse cobre-leito aqui. Esse aqui eu não tinha visto dele lá ainda. Isso aqui são uns paninhos, né? Paninho de piso, custando apenas 8 reais. A qualidade dele, muito boa. É aquele tapete e toalha, gente. É muito bom, porque seca bem. 8 reais, né, Thaísa? Ele é top. Eu tenho que levarmos assim pra casa também. É maravilhoso, gente. Pode estar no banheiro. Aí tem assim também, ó. Temos essas coxas aqui de solteira, custando apenas 55 reais ela bordada. Sim. E a gente também tem ela no casal aqui, igual, custando apenas 60 reais. Eita, essa daí está lindo, Thaísa. Olha pra isso, gente, que coisa mais linda. 60 essa daqui. Linda, amiga. Linda, linda, linda. Perfeita essa daí. 60 reais apenas, viu, gente? Eu tenho que levar no Oxford assim, custando apenas 40 reais. Ela é o lençol de Oxford com as duas fronhas bordadas. Que linda, gente, ó. Preto com branco combina demais, né, Thaísa? Aqui são o quê? Aqui são capa. Capa de sofá para colchão. De malha, custando apenas 25 reais solteiro. 30 reais ela é casal. E 35 ela é quinto, Irão. Perfeito. Aqui ainda são cobre-leito? São, sim. Aí esses cobre-leito são as nossas fabricações. Essa é a fabricação própria da empresa. Sim. Aí esses aqui, ele está destinado por 75 reais. Ele estampado, igual a gente mostrou lá. E 100 reais ele lisa, Irão. Também tem essa diversidade de cores aqui, ó. Que lindo, gente. Cada um mais lindo que o outro. Olha pra isso, ó. Achei, perfeito. Esse amarelo tá perfeito. Quem eu gostei, acho que era minha amiga. Tá muito lindo. Tudo ela bota amarelo na casa dela, gente. Tá muito lindo mesmo. Aí tem bastante variedade de cores ali, ó. Como o Thaísa tá mostrando pra vocês, tá? Minha gente, o que não falta são opções aqui. Aqui tem as opções da toalha, que são no valor, ó. De piso também custam apenas 10 reais. Aqui é aquele pano de copa por 5, né? 5 reais. Aí aqui são aqueles... Aí tem esses aqui. Pá, bota mostrar, Thaísa. Eu ia pegar pra mostrar. O kit de multiuso custando apenas 8 reais cada pacotinho desse. E vendo que se pega em quantidade, a gente... Ajeita o preço, né? Aqui são toalhas de rosto, né? Temos essas aqui de 12. 12, que são arrumadas. E essas e o quanto é aqui de 15 reais. 15 reais. Aí tem daqui, gente. A partir de quanto aqui? A gente tem toalha de banho. A partir de 13 reais. A partir de 13, ó. Essa aqui é 22. Essa aqui é 22, essa aqui é 25, 25. Olha, gente. A qualidade dessa toalha, ó. A qualidade é ótima. Bem grossinha. Essa aqui é bem macia, 35. Essa aqui é de rosto, né? 7 reais. Tem tapetes bem-vindo. Tapetes bem-vindo custando apenas 15 reais. 15 reais, gente. Passadeiras com 3. Aquele, esse aí é um tecido, né? Já mais simples, né, Thais? Porque tem aqueles mais nobres que a gente mostrou. 25 reais. Mas é ótimo. Eu tenho um desses assim em casa, Thais. Dura que solto. Aí, gente, ó. O que não falta? Tem manta também. Manta são de quanto? Essas mantas, a gigante tá de 45 e a menor tá de 35. 35. Olha aí, gente. Thaisa mostrou um pouquinho do que tem, mas tem muito mais lá no catálogo, né, Thaisa? Isso, isso. Então, gente, fala com eles. Eles vão passar pra vocês o catálogo, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem direitinho um número pra vocês solicitar o catálogo com eles. Não esquece, gente, de falar que veio através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, porque isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades também, tá? Agradeço demais, desde já, porque isso ajuda muito. Aí vocês botam o ddd 81-9964-373-82. Tem o Instagram pra vocês também. Seguir aí a Luzatex. Deixa eu focar aqui pra vocês. Vocês podem seguir eles também. E pra vocês também, e pode ir tanto lá na Feira do Paraguai, né, Thaisa? Isso. Que tem lá... Na Feira do Paraguai, na segunda rua. Na segunda rua. Ou vocês podem vir aqui na Quadradê, aqui na Feira da Fundac, mesmo entrando no portão 8 de esquina, né? Isso mesmo. Perfeito, minha gente. Então, obrigada, tá bom? Thaisa, como sempre, um amor, minha gente. Thaisa, é uma benção. Então, falem aí com a Luzatex que vocês vão amar. Eu tenho certeza disso. Envia pra todo o Brasil. A partir de 500 reais em compra, nas excursões e também nas transportadoras, tá certo? Então, é isso, meus amores. Até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.